Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos? A Survel Veículos realiza pra você! Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar! Estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. Estamos aqui com a Maite, ela é nutricionista da Secretaria de Saúde e faz um belo trabalho com a população de TAPS. Existe um projeto de alimentação saudável, onde talvez muitas pessoas não tenham conhecimento, e ela está aqui hoje para esclarecer sobre esse assunto. Maite, como que funciona esse projeto de alimentação saudável no município? Então, a gente, eu vou cada dia da semana, eu vou no imposto de saúde, e lá a gente faz grupos de alimentação saudável, né, pra população diabética, hipertensa, que tem doenças cardiovasculares também, e faço atendimentos individuais, que na verdade não é o foco. O foco são os grupos, né, porque o grupo é mais fácil, a pessoa aprende, né, compartilha experiência, e é mais fácil de educar, né, porque se eu fizer isso em um atendimento individual, vai ser, vai demorar muito tempo. Então, o grupo é semanal, a gente tem no posto do centro, no posto da Borges, e aqui na Secretaria de Saúde também. E quais são as atividades desenvolvidas nos grupos? Então, as atividades é basicamente aprender, o paciente aprende, né, a se alimentar saudável, dependendo da doença que ele tem, né. Então, por exemplo, o diabético aprende como é que ele deve se alimentar, de três em três horas, né, e usa os melhores alimentos pra ele, pode comer fruta, não pode comer fruta, né, é tirar dúvidas também, então, isso é bem importante. Maitê, qual a importância desse projeto pra população de TAPS? É aprender a se alimentar bem, né, porque a gente vê muita informação na internet e não sabe o que que tá certo, o que que tá errado, né, o que que faz, o que que não faz. Então, é bom a gente ter uma orientação como profissional capacitado, né, pra dar essa informação, desmistificar, né, essas dúvidas que os pacientes sempre têm. E quais são os horários de atendimento dos grupos? Tem um horário específico ou podem abrir novos grupos, né? Sim, dependendo da demanda, pode abrir novos grupos, né, mas o horário é às três horas, no posto do centro, por exemplo, é quinta-feira às três horas. Tem interesse em melhorar a sua alimentação e quer fazer parte desse grupo? Como que faz? Então, tem que procurar o enfermeiro do posto ou o agente de saúde e manifestar esse interesse, né, que aí vai passar pra mim o caso, né, dependendo da pessoa, do que ela tiver, e aí a gente encaixa a pessoa no grupo. Tchau.